Boa tarde, bom dia, boa noite, sabe lá quando estaremos sendo apreciados aqui no Cine Ciência, no MIS em Casa, uma programação, já está aí na tela, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, que frente à maré terrível da pandemia, que já ceivou 300 mil pessoas, vidas aqui do nosso Brasil, nos obrigou a criar essa nova forma de interação com a plateia, com o nosso público do MIS, São Paulo, através aqui do YouTube, já estou vendo aí o pessoal chegando, super bem-vindo, a plateia fiel aí do nosso Cine Ciência, hoje a gente vai ter seguramente um debate muito bacana, eu queria antes de dar o start aqui da nossa tarde, agradecer muito a equipe do MIS, a gente tem a Jéssica que me ajuda a peneirar as perguntas, comentários aí da plateia, me ajuda a produzir esse evento, o Bruno, que está na retaguarda aqui do StreamYard, fazendo a mágica aí das câmeras, apresenta as telinhas, né, e a Iliane, que está aqui do meu lado, né, que vai revezar com a Gisele, fazendo esse belíssimo trabalho que é trazer um público ainda mais amplo para o nosso Cine Ciência, para a programação do MIS, através da interpretação em Libras. Bom, hoje nós vamos ter mais um filme aí que eu pesquei aí, aliás, agradeço a Laura, nossa primeira debatedora, que deu a dica, né, é da Amazon Prime Video, para quem ainda me viu, é um filme bastante interessante, provocador em termos de pensamento, ideia, que é uma marca do nosso Cine Ciência, nós estamos aí frente a uma ficção científica, né, aonde o ser humano, nosso grande ser humano, foi diminuído, né, reduzido ao tamanho de um lápis, de uma caneta, e, obviamente, tudo isso relacionado ao problema ambiental, né, o problema mais importante que a gente vive nos nossos tempos, né, a gente que relaciona até a pandemia, a questão ambiental, enfim, a gente traz mais uma vez aqui para a nossa plateia sedenta de ideias e reflexões, mais um filme que vale muito a pena, o nome do filme é Pequena Grande Vida, já é um nome sugestivo, downsizing em inglês, né, diminuir, e que eu espero que traga aí uma boa reflexão nesse momento tão importante, né. Então, vamos dar início aí com a primeira debatedora, a Laura Trachenberg-Hauser, que já é nossa fiel companheira do Cine Ciência, Laurinha, superobrigado, você é uma parceira muito importante, né, pelas tuas dicas e pela tua atuação aqui, usando a tua mente, né, para nos fazer mexer com as nossas mentes, né. A Laura é sócia da Supernova, uma empresa especializada em estratégias de aprendizagem e inovação, eu, como venho da física, né, Laura, já adoro esse nome, Supernova, ela é graduada em História pela Universidade Panteon Sorbonne, mestre em Sociologia da Cultura, também pela Universidade, também na França, pela Universidade Sorbonne-Novelle, obviamente, a Laura tem uma passagem aí da vida dela pela Europa, pela França, mas, sorte nossa, ela voltou para o Brasil e está aqui agitando cultura conosco. Ela possui curso de extensão universitária em tecnologia do mercado na era digital pelo Instituto Rolon de Tecnologia de Israel. Laurinha, super bem-vinda, a gente costuma, como sempre, 15, 20 minutos, depois eu te perturbo aí para te chamar a atenção e depois a gente vai chamar o Ivan Nisida, que é um estreante aqui no nosso Cineciência no MIS, mais uma dica da Laura. Laura, super bem-vinda, eu não posso deixar de te desejar, nós estamos no meio da Páscoa judaica, Raksamea, muita alegria, apesar das dificuldades que vivemos. Obrigada, Raksamea, e obrigada, MIS, aí, por mais essa oportunidade, obrigada já de início, Eliana, pela tradução. Então, como o Zé falou, o downsizing, no título original, é uma ficção científica, lembrando que a ficção científica é uma das metodologias para a gente pensar o futuro, o que torna ainda mais interessante a nossa discussão, em que eles inventam uma tecnologia, os cientistas noruegueses inventam uma tecnologia que diminui as pessoas do tamanho de uma caneta. Mas por que a gente gostaria de ser diminuído de tamanho? Uma questão é o meio ambiente, nós usaríamos muito menos recursos e faríamos muito menos lixo, mas também existe outra perspectiva que o filme trata, que seria a perspectiva pessoal. Nosso dinheiro valeria muito mais e as pessoas queriam diminuir de tamanho e aumentar o padrão de vida. E é assim que o personagem principal vai pensar, ele queria aumentar o padrão de vida dele. E a saída do filme para o mercado foi nos anos de 2017, nos festivais, e 2018, para as outras telas. O que é interessante, porque foram anos emblemáticos para as políticas do meio ambiente. Em 2017, a gente bateu o recorde de ano mais quente, até então. E, ironicamente, foi o ano em que o Trump resolveu sair dos acordos de Paris. Está aí mais uma dica do porquê a gente tem que votar em gente que acredite na ciência. A gente está entendendo isso agora. Além disso, 2017 foi o ano em que a gente teve o recorde de furacões. Foram 17 tempestades com nomes, mais 10 furacões grandes no mundo, além de incêndios por todo lado no globo. Em 2018, surge aí uma figura que começa a aparecer muito na mídia, que é a Greta Thunberg, a menina de 16 anos que parou o mundo para falar de clima, com a hashtag Fridays for Future, sextas-feiras para o futuro, que se estende em vários países da Europa, com os jovens marchando pelo clima, contra o aquecimento global, para que os países, os governos, tomem medidas, de fato, pragmáticas, pragmáticas, para parar isso, né? E ela vai até a ONU, em dezembro de 2018, fazer um discurso que ficou extremamente famoso. Uma dica de filme aí, para vocês que se interessam por esse tema, pelas políticas do clima e do meio ambiente, assistirem ao Cidadão Nobel, que está na mostra Futuros Presentes, em parceria com o Sesc São Paulo e a Unique. E vale muito a pena, muito, muito a pena. É um documentário que conta também com a aparição da Greta Thunberg. Gostaria de fazer um parênteses antes da gente continuar. A gente fala muito de aquecimento global, mas eu quero nivelar conhecimento aqui, porque às vezes a gente fala, 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 e não entende exatamente o que é. Então, o que é o aquecimento global em si? O aquecimento global seria o aumento progressivo das temperaturas médias dos oceanos e da atmosfera terrestre, né? Embora alguns, até cientistas, mas outros reivindiquem que não, isso é um movimento da terra, natural, existem épocas mais quentes, mais frias. O fato é que a gente vê um aquecimento que vem crescendo em muito pela atividade humana na terra. O aumento pela concentração dos gases de efeito estufa, que causa essa alteração nas trocas de calor. E a gente vê, algumas pesquisas dizem, que essas atividades humanas aumentaram em 70% a emissão desses gases entre 1970 a 2004. O que são, o que causa, né, esses gases? Uso dos combustíveis fósseis, desmatamento, queimadas e atividades industriais, entre outros. E quais são as consequências que o aquecimento global pode trazer pra gente? Incêndios secas, enchentes, perda de território, porque o nível do mar vai subir, prejuízos com a agricultura, e além do grave risco aos ecossistemas, além do avanço em doenças que a gente não conhece. Que a gente conhece também, as doenças tropicais talvez sejam potencializadas, mas até novas doenças. Tanto que existe um crescimento de um campo na medicina hoje que se chama medicina ambiental, que tende a analisar essas mudanças no ecossistema, como poluição, por exemplo, ou animais que vão, que por terem seu ecossistema degradado, vão para as cidades e contaminam os humanos com outros tipos de vírus que até então a gente não conhecia. Morcegos, por exemplo, né, gente? Estamos aí para ver. Outra dica de série, outra dica de audiovisual aqui, quem quiser aprender um pouco mais sobre essas doenças novas que estão surgindo, tem uma série que se chama Doenças do Século XXI, na Netflix, que é bastante interessante. Bom, o filme, na minha opinião, levanta uma grande questão. Nossos recursos estão acabando. A gente tem que fazer alguma coisa. O que fazer? Quais são as respostas para isso? E eu resolvi analisar, então, essas respostas para essa falta de recursos em três medidas. Tecnologia, modificação do sistema econômico e sociologia. Então, vamos começar pela resposta tecnológica. Quais são as tecnologias que hoje têm ajudado a melhorar a questão do clima, a melhorar o aquecimento global? No filme, essa falta de recursos, a resposta para essa falta de recursos seria diminuir as pessoas de tamanho. Eu fui pesquisar se existe algo assim acontecendo hoje, alguma pesquisa para isso, e não achei nada. Mas, de fato, existe uma tendência da tecnologia de diminuir as coisas, da gente gerar menos lixo. Mas quais tecnologias estão ajudando o aquecimento global hoje e a poluição em geral? O transporte público elétrico. A China já conta com mais de 300 mil ônibus elétricos. O armazenamento de energia mais barato e em baterias de longo prazo. Antes, essas baterias eram muito caras, agora a gente tem diminuído o custo delas. A luz LED, que, segundo algumas pesquisas, vai abraçar 84% do mercado de luz. A energia solar acessível, para que todos nós consigamos ter essa energia em casa. E a captura de carbono e armazenamento, ao invés da gente apenas dizer para as pessoas não usem combustíveis fósseis, não emitam mais esses gases, estufa, tem tecnologias que estão se preparando para capturar esse carbono. Além da reciclagem do plástico. O plástico é um problema para o meio ambiente, a gente tem 260 milhões de toneladas de plástico geradas a cada ano. E a indústria do plástico tem, pelo menos em grande parte, a indústria do plástico tem tentado fazer plásticos cada vez mais biodegradáveis. Aliás, outra dica, hoje eu estou das dicas aqui, outra dica é o documentário Seaspiracy, Mar Vermelho, na Netflix, que fala sobre a máfia da pesca predatória, e como, na verdade, esse plástico da pesca predatória é muito nocivo. O que nos leva a outra questão, outra resposta, para o nosso problema do clima e do ecossistema, poderia ser a mudança de mindset no sistema econômico. Novas formas de pensar o nosso sistema econômico. Então, não sei se vocês já ouviram falar no conceito de economia Dunnett. Esse conceito foi pensado na Universidade de Oxford pela pesquisadora Kate Raworth. Existe o livro em português também, e o Dunnett seria uma linguagem gráfica, para, na verdade, o que a gente chama de desenvolvimento sustentável. O núcleo do Dunnett seriam as questões sociais, e a parte que engloba o núcleo do Dunnett seriam, então, as questões dos recursos, sejam eles ambientais, humanos, tecnológicos, enfim. Então, a gente passaria a pensar menos num sistema linear em que a gente jogue fora as coisas, os objetos, por exemplo, quando a gente termina o uso, para um sistema em que fosse cíclico, circular, em que a gente não simplesmente jogasse as coisas fora, mas reutilizasse. Outro viés que está se falando muito é o capitalismo consciente, que, na verdade, é uma prática de condução de negócios, em que os negócios não se veem mais apenas como geradores de lucro, mas também de empregos, mas também de bem-estar social e bem-estar ambiental. Isso traz outra visão para a prática dos negócios. Isso traz uma visão em que os negócios, fazem parte desse ecossistema maior. Um exemplo disso, de como isso se concretiza, é o Sistema B. O Sistema B é uma comunidade global de líderes que usam seus negócios para a construção de um sistema econômico mais inclusivo, equitativo e regenerativo, nas palavras deles. Exemplos de negócios aí, de atividades de negócios que estão tentando abarcar essas novas mentalidades. Nestlé está agora lançando uma produção de leite com baixa emissão de carbono. A Hermessa, aquela marca de moda, se uniu com a Michael Works, que é uma startup, se eu não me engano, que constrói produtos com uma parte de um cogumelo. Então, vão surgir alguns produtos, algumas roupas com a parte desse cogumelo. Adidas também tem atividades parecidas com o plástico que sai do mar. Essas marcas fazem isso porque eles são bonzinhos? Pode até ter uma boa intenção, mas não, não é isso. Eles simplesmente estão se dando conta de que o sistema vai mudar e precisa mudar. Não há mais espaço para a gente não pensar num ecossistema maior. E isso traz um movimento ainda maior, que é pensar em novos critérios de desenvolvimento para a gente como país, como mundo. Se antes os critérios de desenvolvimento de um país eram apenas econômicos, ou seja, teve lucro, está desenvolvido, né? Hoje a gente pensa nas liberdades como parte desse critério de desenvolvimento. Olha aí, o Zé falou do Pess, eu vou falar um pouco disso também, sobre a liberdade no final, e que liberdade a gente está falando? Liberdade de que os cidadãos consigam ser o que quiserem ser. Liberdade para alguém que sai de um status mais pobre conseguir ter seus estudos. Liberdade de entre classes, liberdade de pensamento. E isso agora está sendo um fator de desenvolvimento. E quem falou isso? Sou um hippie? Ou a Laura começou a abraçar árvore? Não, foi o Amair Tassenh, na sua obra de desenvolvimento como liberdade. E ele é simplesmente um Nobel das ciências econômicas. Um exemplo de como o critério de desenvolvimento pode mudar é a política da felicidade, uma política pública da felicidade, em que o exemplo disso é o Butão. A população do Butão é considerada a mais feliz do mundo. E ele trocou, o país trocou o cálculo do PIB, do produto interno bruto, pelo FIB, o índice de felicidade interna bruta. E algumas características do FIB é introduzir o progresso social na consciência coletiva e entender o progresso como equitativo e sustentável. Para a última etapa, aqui a resposta sociológica e antropológica para a nossa falta de recursos ou nossos recursos que são limitados. No filme, nosso protagonista ele vai, ele diminui de tamanho pensando no sonho da mansão. Ele queria uma casa grande, ele queria subir de vida, né? E ele queria ter aquela vidinha, mesmo depois que ele sai da casa, grande, que ele vai para um apartamento, ele queria, ele tinha uma visão de sucesso, que era ser casado, ter aquela vidinha, né? Tal. E eu acredito que uma resposta sociológica importante para a gente conseguir sair dessa crise de recursos seria justamente uma mudança de perspectiva do que a gente vê como sucesso na vida. Alain de Buton, que é um filósofo da Suíça, se eu não me engano, ele fala que nós somos uma espécie ingrata. Uma espécie ingrata porque a gente sempre procura aquilo que não tem. Uma espécie ingrata porque a gente tem uma certa uma certa ganância que não é saudável. E ele diz em algumas das suas falas, tem um TED Talk que é muito interessante, né, sobre isso, que ele fala que, assim, a gente precisa se dar conta que o ter mais só traz uma ínfima parte do que é a felicidade. E que a maior parte dos dinheiros do mundo não vem de atividades que nos fazem feliz. e aí o que eu achei muito bonito no filme que me surpreendeu foi a redefinição, esse turning point em que o protagonista redefine o que importa para ele. E ele redefine o que importa para ele justamente vendo propósito no trabalho que ele sempre fez, encontrando um propósito naquilo que, na verdade, ele sempre fez, ele não precisava de um diploma de medicina e isso era uma questão para ele que ele sempre se sentia mais menosprezado, né, então, assim, então, ele sempre fazendo aquele trabalho dele e encontrando uma mulher que não estava em nenhum estereótipo nem social e nem de beleza, ela era uma pessoa com deficiência, ela não tinha uma perna e coisa que é bastante não dita na nossa sociedade, a dificuldade dessas pessoas, dos PCDs de encontrarem parceiros é algo gritante, porque estão fora dos padrões, aliás, outra dica de série, tem uma série que se chamava The Undateables, Aqueles que Ninguém Namora, que fala justamente dessa questão e o nosso protagonista acha propósito assim e acha a felicidade assim. Não por acaso hoje a gente vê um movimento minimalista em que as pessoas se dão conta que elas querem viver com menos, que elas querem apostar naquilo que é essencial e não nas coisas, que é uma mudança de paradigma do sucesso. A gente deixa de acreditar que o consumismo vai preencher uma lacuna, deixar de acreditar que o consumismo e a ganância são o caminho e isso é um viés absolutamente cultural. então seria uma mudança de cultura para repensar esse tipo de sucesso. Segundo Alain de Buton a gente teria que pensar uma versão mais gentil do sucesso com a gente para a gente e para o mundo para o ecossistema para tudo que nos entorna. Zé falou que é Pessah, a gente está passando em Pessah agora que é a Pásco com a judaica em que se comemora a fuga dos judeus do Egito onde eles eram escravos rumo à terra prometida. E mais do que isso para mim no Pessah a gente comemora a liberdade e a liberdade num sentido mais amplo. A liberdade de fazer perguntas, a liberdade de fazer o que é justo. Mesmo quando não for possível fazer o que é justo a gente faz o que é justo. Liberdade de fazer o que é justo para os humanos e não humanos. Liberdade de pensamento para a gente se desvencilhar dessa ideia de sucesso que só é vaidosa e que supere a nossa vaidade e a dos outros e que não serve mais para a gente. Para concluir eu gostaria de ler um trecho de um sketch de um humorista maravilhoso que morreu recentemente que se chama George Carlin que para mim ele foi muito mais que um humorista foi um cientista social e ele tem um sketch depois se vocês quiserem procurar no YouTube que se chama Save the Earth salve a Terra salve o planeta e aí ele fala o seguinte traduzindo tradução livre tá gente o planeta passou por muito pior do que nós já passou por todos os tipos de coisas piores do que nós passou por terremotos vulcões placas tectônicas derivas continentais erupções solares manchas solares tempestades magnéticas a reversão magnética dos polos centenas de milhares de anos de bombardeio por cometas e asteroides e meteoros inundações mundiais maremotos incêndios mundiais erosão raios cósmicos eras glaciais recorrentes eras glaciais recorrentes e achamos que alguns sacos plásticos e latas e alumínio vão fazer a diferença o planeta não vai pra lugar nenhum nós vamos nós estamos indo embora empacotem suas merdas pessoal estamos indo embora e não vamos deixar muito rastro também graças a Deus por isso então gente tá nas nossas mãos vamos deixar algo um pouco melhor pra esse planeta obrigada aproveitem o Ivan que é um cara genial Laura só uma questão você mencionou um filme mar vermelho mas eu lembro o nome é mais longo depois você coloca no chat que o pessoal pediu ok então queria agradecer a Laura pelas sempre provocantes questões vamos chamar o Ivan deixa eu abrir minha colinha aqui do Ivan cadê o Ivan Ivan bem-vindo ao nosso Cineciência o Ivan é escritor fotógrafo artista visual bacharel em redes relações internacionais pela minha PUC São Paulo meu filho da PUC mestre em política ambiental pela Science pour Paris mais um que se afrancesou na sua jornada além de outras passagens pelo mundo né Ivan ele atuou em muitas organizações dedicadas ao meio ambiente continua com as suas consultorias e ele é fundador da TORI escrita criativa iniciativa para conectar pessoas por meio da escrita criativa Ivan super bem-vindo assim como a Laura você tem 15 a 20 minutos para depois a gente passar para o debate já estamos com várias perguntas aí da plateia animada como sempre por favor Ivan a bola é sua muito obrigado José Luiz queria agradecer antes de começar a minha fala ao MIS toda a equipe que está proporcionando esse evento e ao convite da Laura também para participar desse cineciência estou muito honrado bom depois da introdução da nossa querida Laura eu acho que a gente tem uma boa base para continuar aí na questão das provocações e eu começo dizendo que a crise do filme Pequena Grande Vida não é uma ficção científica totalmente a crise desse filme é a crise da nossa humanidade é uma crise a crise climática a crise das mudanças climáticas que é uma crise sem precedentes é uma crise que vai muito além de crenças de nacionalidades ela é transnacional ela vai afetar todo mundo no mundo inteiro com efeitos difusos no tempo e no espaço e por si só ela é uma crise complexa e para entender essa crise climática eu me lembrei eu preparo essa fala de uma aula que eu tive no mestrado há uns 10 anos atrás mais ou menos 10 anos atrás era um professor australiano que contava uma metáfora para definir o que é mudanças climáticas ele falava que a melhor metáfora para definir esse fenômeno que está acontecendo no nosso planeta causado pelo ser humano é a de um grande irlandês num bar então imagina a cena tem um grande irlandês dentro de um bar bebendo sua cerveja e toda vez que alguém entra dá um soco nele toda vez que alguém entra dá um soco nele um soco fraco mas o irlandês é tão forte que ele não sente só que depois do milésimo soco que ele leva ele fica muito bravo e ele decide revidar só que o revite dele não vai vir para todas as pessoas que deram um soco nele ele vai vir para todo mundo e de uma forma totalmente aleatória e indefinida então o revite do grande irlandês ele não tem uma justiça por si só e isso ele exemplifica muito bem o que é a crise climática são um monte de países jogando combustíveis fósseis e gases de efeito espufa na atmosfera jogando energia na atmosfera que seriam esses pequenos socos e uma hora ele vai revidar com muita força como a Laura mencionou brilhantemente com furacões com incêndios e com temperaturas altas só para mencionar algumas coisas e aí o filme bota a gente diante dessa pergunta como é que a gente faz para lidar com a crise climática é uma questão matemática da gente reduzir as pessoas e diminuir o consumo delas é uma questão de reciclar mais é uma questão de converter tudo para energia solar ou tornar tudo mais eficiente energeticamente e na minha visão tudo isso é sim necessário mas eu acho que ainda não é suficiente para lidar com a crise climática e a crise ambiental de forma mais ampla a gente tem que estar um pouco mais fundo e aí eu trouxe duas grandes perguntas as quais eu vou tentar responder em 10, 15 minutos que são as seguintes se não é uma questão matemática apenas qual é o coração dessa questão que a gente está vivendo qual é o cerne da crise climática e da crise ambiental essa é a minha primeira pergunta e a segunda pergunta quais os outros caminhos que a gente pode ter a Laura citou alguns mas eu trouxe algumas outras referências para elucidar o caminho que a gente pode tomar daqui para frente com a humanidade então bom eu vou para a minha primeira pergunta qual é o coração do problema como se diz popularmente por aí o buraco da crise climática está mais embaixo ela está o cerne da crise climática e da crise ambiental está na nossa relação com o resto da natureza e eu repito a minha frase o cerne da crise climática está na nossa relação com o resto da natureza e eu falo o resto da natureza porque isso é muito importante a gente tem na nossa linguagem a gente tem a tendência a se separar do restante da natureza vou dar um exemplo muito banal ah, nesse fim de semana eu vou viajar eu vou ficar perto da natureza sendo que na verdade o ser humano é a natureza ele faz parte da natureza e como e como esse fato se confirma a gente tem responsabilidades diante do restante da natureza eu me lembro de uma aula que eu tive há mais ou menos durante uma mestrada dez anos atrás que me marcou muito eu estava estudando vários temas como gestão hídrica biodiversidade políticas climáticas e eu sempre achava interessante mas eu achava que não chegava no coração do problema eu sempre achava que era medidas paliativas para a gente lidar com o esquema das coisas como elas são e eu tive essa aula sobre um tema que é muito controverso mas eu achei muito importante para mim que foi decrescimento decrescimento é uma linha do pensamento econômico que nasceu nos anos 70 e que ela questiona todos os dogmas da economia como a gente concebe ela hoje então o decrescimento ele vai se perguntar como é que a gente vai buscar crescimento infinito e limitado num país num planeta limitado como que a gente faz isso então é aquela velha história de que a gente precisa de 10 planetas talvez para consumir como um americano médio consome e eu lembro de um filósofo da época um filósofo suíço chamado Dominique Burr que falava que o termo desenvolvimento sustentável ele é um paradoxo por si só porque o desenvolvimento da forma como a gente concebe hoje ele não tem como ser sustentável no longo prazo isso a gente já está vivendo a gente já está vendo não é mais uma questão teórica não é mais uma suposição a gente já está vivendo isso então eu vou retomar a pergunta da Laura como é que a gente mede o sucesso da humanidade apenas pelos lucros apenas pelo crescimento do PIB isso é insuficiente e as externalidades que as atividades econômicas têm nas florestas nas águas na saúde das pessoas e do ponto de vista individual tem muitos pensadores nessa lógica do decrescimento que pregavam uma sobriedade material o quanto que eu preciso consumir prata plena e o quanto eu preciso ter e qual que é o meu limite como ser humano para estar bem para estar pleno obviamente gente o decrescimento ele oferece uma lente de análise mas ele não oferece todas as soluções e eu até tinha dificuldade de entender decrescimento vindo de um país como o Brasil com uma inência de desigualdade social e falar que a gente tem que parar de crescer para atingir um estado virtuoso talvez funcione num país como a Noruega por exemplo mas acho que no Brasil isso está muito distante a grande questão que o decrescimento me trouxe é entender o coração do problema e o coração do problema também está justamente na relação que a gente tem com a mãe natureza com Pachamama com Gaia chame como você quiser com o planeta Terra e aí o próximo passo é se perguntar quem é responsável por tudo isso quem que está por trás dessa relação com a natureza que é exploratória que é destrutiva e que acaba destruindo até as nossas relações entre nós mesmos será que é uma pessoa é um culpado será que tem um grande vilão assim como no filme eles perguntam quem é o culpado são os grandes ou os pequenos então está sempre todo mundo apontando um dedo para o outro um dedo para o outro um apontando o dedo um para o outro desculpe e aí eu queria contar uma história que eu vivi no meu primeiro trabalho aqui no Brasil depois do meu mestrado que foi pela fundação Black Jaguar que é uma fundação que busca criar o corredor de biodiversidade do Araguaia que é um dos maiores rios do Brasil e para isso ela precisa plantar milhões de árvores e como eu fui o primeiro membro da fundação no Brasil um dos meus trabalhos era justamente conversar com produtores rurais com fazendeiros e isso para mim foi um dos maiores desafios porque como você vai chegar a um fazendeiro e convencê-lo a plantar árvore e esse era o grande desafio do projeto a primeira experiência que eu tive foi bastante frustrante porque eu cheguei todo com uma camisa acho que era essa camisa não sei uma camisa parecida com essa com um computador com uma apresentação powerpoint para o gerente de uma fazenda ali no Tocantins e eu estava pronto para fazer uma apresentação de 15 minutos e depois explicar e tirar dúvidas eu comecei a apresentação e depois de 5 minutos o gerente para e fala para, para, para o que você veio fazer aqui? eu falei então a gente está buscando fazendeiros pioneiros para plantar as primeiras árvores do projeto para fazer parte desse grande corredor de biodiversidade e foi muito interessante porque ele falou olha a gente já tem mais da área do que a gente precisa o código florestal a lei ambiental define isso e a gente já tem então a gente não precisa fazer nada com vocês e aí eu falei bom, não sabia o que responder fui embora e no carro eu fiquei refletindo sobre aquela experiência e aí o tempo passou e eu sabia que sem fazendeiros sem produtores que vissem valor na floresta na terra deles não ia ter projeto o que aconteceu foi que eu fui encontrando outros perfis de fazendeiros que tinham um pensamento totalmente diferente um deles me falou que queria fazer a fazenda do futuro com agrofloresta ecoturismo ecovila enfim usar a fazenda dele como espaço de harmonia com a natureza outro fazendeiro virou para mim e falou eu produzo aqui eu tenho uma lavoura e eu sei que sem floresta não tem chuva então sem floresta não tem água então poxa é um discurso que a gente quer toda a sociedade ouvindo e apoiando na verdade depois eu conheci outros produtores que fazem agrofloresta que fazem permacultura e aí eu fui percebendo que mais do que um personagem uma pessoa a gente não luta contra indivíduos a gente está lutando acima de tudo contra uma mentalidade uma mentalidade que às vezes é colonizadora do espaço natural né então eu me perguntei como é que a gente muda essas mentalidades e assim como a natureza ensina pra gente a natureza não dá saltos ela constrói as coisas aos poucos é um embate progressivo e diário mas esse embate deve ser feito com diálogo com educação ambiental com paciência com respeito e eu acho que sobretudo com o poder do exemplo eu percebi ao longo dessa trajetória na Fundação Tech Jaguar durante os quatro anos que eu fiquei que a gente só poderia catalisar o processo de restauração florestal mas quem ia servir de exemplo eram os próprios produtores que viam valor nas terras deles né então o nosso trabalho aqui e acho que cotidiano é contra mentalidades a gente tem que desarmar mentalidades desarmar argumentos e confiar na ciência eu lembro de uma matéria falar que 97% dos cientistas do clima concordam que o aquecimento global é real e é antropogênico ou seja ou seja esses 3% provavelmente estão ligados a correntes que querem de uma corrente negacionista perante as mudanças climáticas tá bom então eu falei a primeira parte e eu falei eu centralizei sobre a nossa relação com a natureza tá então de novo é uma questão de mentalidade e é uma questão da forma como a gente lida com a natureza e eu vou entrar agora na minha segunda ideia que tem a ver qual outro caminho a gente pode tomar diante dessa relação com a natureza tá ou do restante da natureza e aí eu queria contar outra história pra vocês era o final da minha do meu ciclo na Fundação Black Jaguar e eu fui convidado em 2018 pra Iaquito no Equador era um evento sobre investimento de impacto então basicamente são investidores que tem capital pra investir e eles justamente estão buscando iniciativas virtuosas negócios sociais negócios socioambientais como uma fazenda de açaí orgânico ou como uma enfim uma ONG que apoia negócios sociais de moradia de agricultura orgânica enfim então você já via ali um perfil do investidor mudando só que eu ainda sentia que aquilo era muito superficial pra mim na minha visão e coincidentemente ou por sincronicidades da vida tava acontecendo um outro evento em Quito naquela mesma data e esse evento ele tinha outro foco ele tava celebrando os 10 anos da constituição do Equador que é uma constituição muito revolucionária no sentido que ela inclui um conceito muito importante pra nossa relação com a natureza que é o conceito de bem viver é um conceito de origem indígena dos povos andinos mas que tem ecos em outros povos como os tupi-goranis inclusive aqui no Brasil eu também nesse evento eu encontrei uma grande amiga minha que é a professora Vanessa Rasson que é uma das maiores promotoras dos direitos da natureza que esse é o conceito central que eu gostaria de trazer hoje pra vocês os direitos da natureza não são direito ambiental é importante dizer é uma outra lógica justamente é uma mudança de paradigma incrível os direitos de natureza da natureza cruzaram o meu caminho pela primeira vez quando eu li um artigo sobre um rio um rio fluxo de água curso d'água que estava processando uma fábrica na Nova Zelândia é isso mesmo então é como se o Tietê e o Pinheiros juntos eles processassem todas as fábricas que jogam lixo no rio no curso d'água deles obviamente não eram os rios que estavam sendo representados por advogados e advogadas que estavam defendendo os interesses do rio mas isso é uma mudança de paradigma imensa porque a natureza deixa de ser um recurso um poço de recursos que você vai lá extrai tudo e depois faz o que você quiser e não responde para onde vai esse detrito para onde vai esse lixo certo e a natureza começa a ser um sujeito da nossa sociedade do nosso ecossistema então é muito revolucionário isso no próprio filme mostra que a solução do problema para a visão do filme não está na questão numérica apenas está na questão de como a gente se relaciona com o nosso entorno então aquele mini mundo para onde vai o Paul Safranek o Matt Damon ele vê que reduz o tamanho mas os problemas são os mesmos a lógica são os mesmos valores que estão imperando inclusive ele começa a ver que aquele mundo ideal que é quase uma Suíça ou uma Noruega ali naquele mundo ele é sustentado por uma desigualdade social imensa de uma categoria social que está completamente excluída em necessidade de socorro então o que os direitos da natureza dizem é que a gente precisa de uma mudança de paradigma na nossa relação para que a humanidade comece a se enxergar como parte da natureza e não como um ser vivo acima de todas as outras espécies a gente sair de uma visão antropocêntrica e de uma visão utilitarista para uma visão harmônica que vai ter várias soluções vai ter várias formas de lidar mas de forma geral esse é o paradigma que a gente tem que seguir e isso significa sair de uma mudança de modelos mentais sair de uma lógica de competição para uma lógica de cooperação sair de uma lógica de exploração para uma lógica de integração entender que a biosfera o conjunto da vida no planeta ele não é uma pirâmide ele é uma rede uma grande teia chamada vida e não tem cima embaixo não tem maior ou melhor tem só todos os seres interagindo a todo momento e eu acho que quem representa bem esse ideal é o povo aquele primeiro primeiro vilarejo onde mora o criador da técnica de downsizing de empolhimento que eles estão indo para uma outra fase da jornada deles a gente não sabe se deu certo mas eles estão mais em um idilho de harmonia com a natureza e o último conceito que eu gostaria de trazer dos direitos da natureza é a questão de interdependência o fato é gente somos todos interdependentes eu acho que a pandemia mostra isso eu sou tão interdependente de você que está do outro lado que eu preciso usar uma máscara para preservar a sua vida e a minha vida de todos à nossa volta espero que todo mundo entenda isso um dia tem gente que nega mas enfim somos todos interdependentes a água que a gente bebe na nossa torneira vem da Amazônia o banho que a gente toma vem da Amazônia a água que a gente usa para lavar o nosso quintal vem da Amazônia talvez isso tenha ficado meio mascarado durante algum tempo por conta do regime de abundância que o Brasil provê para a gente infelizmente isso está acabando e os alertas já estão aí quem não se lembra da fumaça preta que invadiu São Paulo há um ano atrás ou do Pantanal que ardeu em chamas isso mesmo o Pantanal que é a maior planície alagável que é pura água ardeu em chamas há pouco mais de alguns meses tudo isso para dizer que a gente é interdependente mas a gente está numa relação de completa desconexão com o ecossistema no qual a gente vive e a gente precisa para mudar o curso da história a gente precisa se reconectar a isso a gente precisa se reconectar em primeiro lugar a nós mesmos como faz o Matt Damon no filme ele se conecta a si próprio entende que o que ele fazia no começo era o propósito de vida dele cuidar da mãe dele cuidar dos funcionários daquela empresa e ele entende num segundo momento que ele não precisa ir para o edilho ele não precisa ir para a terra prometida a terra prometida dele já está dentro dele e a gente precisa se conectar aos outros para entender que a gente faz parte do mesmo todo que a gente tem muito mais coisas em comum do que a gente tem de diferença em terceiro lugar a gente precisa se conectar a Tiamama a Gaia a Terra porque a gente está muito longe disso certo vocês podem achar que é um pensamento hippie mas como a própria Vanessa Hasson diz é sim um pensamento hippie porque o pensamento hippie é revolucionário né a gente tem que rever todas as nossas formas de relação com o entorno e com nós mesmos tá para concluir gente eu acho que esse filme tem um grande mérito de fazer um jogo muito interessante de uma visão messiânica da ciência então é muito louco como a ciência e religião se encontram nesse filme o próprio norueguês o cientista norueguês que descobre o encolhimento ele é quase um messias porque ele está levando as pessoas para uma jornada andando 11 quilômetros quando você tem 10 centímetros e remete muito a essa questão da grande margem ele até fala é a arca de Noé eles estão indo para se preservar o resto da vida na Terra e é curioso como no filme eu acho que na nossa sociedade a gente fica esperando por uma solução mágica da modernidade só que o que eu penso é que a modernidade já está aqui hoje e a modernidade está jogando a gente para um precipício né então assim como Paul Safranek fez no filme Pequena Grande Vida nós como humanidade a gente também precisa despertar a gente precisa acordar para isso não adianta ser um grupo pequeno o sistema precisa acordar para isso se a gente quer um futuro com abundância com vida com harmonia a gente tem que virar na verdade os nossos olhos para o passado né a gente tem que olhar para os direitos da natureza a gente tem que olhar para o conceito de bem viver ironicamente o nosso futuro ele tem que ser ancestral tá então é isso muito obrigado perfeito Ivan acertou no tempo ia começar a te perturbar pessoal está gostando muito da tua estreia aqui no Cine Ciência Ivan vamos chamar a Laura de volta aqui para a arena cadê a Laurinha pronto Laura obrigado Laura pela indicação do Ivan mais uma cabeça pensante para nos ajudar aqui a pensar o nosso mundo bom a gente está cheio a gente está cheio de perguntas deixa eu pedir para a Jéssica me ajudar primeira pergunta Jéssica Bruno vamos lá pode colocar é a pergunta do história em tudo uma pergunta existe algum sistema de governo que possa ajudar o meio ambiente sabendo que o capitalismo não importa com esse problema então é uma provocação aí como é que a gente sai dessa história eu também lembro assim só para provocar um pouco que o Chernobyl na antiga União Soviética também não é um grande exemplo de cuidado com o meio ambiente num sistema que não era exatamente capitalista mas enfim como é que fica o governo vamos por partes aí que as perguntas vão atacar todas as possibilidades quem quer começar aí a Laura ou o Ivan posso começar ou por vez eu acho que assim cada vez mais a gente vê os governos e organizações internacionais tomando medidas por exemplo a Nova Zelândia se eu não me engano há pouco tempo assinou um ato de que até 2050 eles querem ser zero carbono o Reino Unido também tem um plano de 25 anos aí para reduzir enormemente as emissões de carbono o acordo de Paris do qual o Trump saiu em 2017 também foi um ato super importante para o mundo então eu vejo essa 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 preocupação agora a grande questão é só a imagem ou estão fazendo alguma coisa de fato eu vejo que em alguns países sim mas eu concordo com o que o Ivan disse e com a provocação do Bruno mas também concordo com o Zé de que não importa se é capitalismo ou comunismo enfim de que o sistema tem que mudar o que a gente entende como desenvolvimento e como sucesso tem que mudar sucesso digamos a nível pessoal ou a nível empresarial de que não é a gente tem que ter um propósito maior do que só ter coisas do que só consumir do que enfim até porque digamos que cada vez mais me parece um propósito estúpido a gente está indo para um abismo e vai ter para que meu filho assim então a gente tem que ter outra outra perspectiva do que é sucesso e outra perspectiva do que é desenvolvimento eu volto a falar do 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 botão porque eu acho um exemplo maravilhoso do do índice de felicidade interna bruta porque não é isso que no final das contas na essência todo mundo quer é ser feliz e como é tá aí tem uma outra pergunta maior o que é ser feliz não vou entrar aqui porque senão a gente vai ficar um tempo enorme mas é a gente pode começar pelo que não não nos faz feliz a gente não é feliz num mundo que está degradado a gente não é feliz só tendo coisa a gente não é feliz só com dinheiro a gente não é feliz não que dinheiro não seja importante mas dinheiro é importante para aplicar nas coisas que importam a gente não é feliz quando a gente está doente então assim tem certas coisas que são um pouco óbvias e evidentes e pragmáticas a se fazer então eu acredito muito nisso quanto a felicidade se alguém quiser pensar um pouco mais tem um livrinho maravilhoso chamado Felicidade Desesperadamente de um filósofo se eu não me engano francês o André Conte Sponville então aí fica uma dica e deixo a palavra para o Ivan Cito amigo obrigado Larinha eu gostei muito dessa pergunta do governo até porque foi a pergunta que eu tive que responder mais ou menos no final do meu mestrado a pergunta era as mudanças climáticas são uma ameaça à democracia? uma bela pergunta e aí eu transformei a pergunta em uma outra pergunta a democracia como a gente conhece hoje está preparada para as mudanças climáticas? e a conclusão é que não porque uma razão muito simples a questão climática a questão ambiental de forma geral é uma questão de longo prazo ela não é uma questão que você vai ter uma política hoje e um resultado amanhã essa política ela envolve décadas então se o sistema que a gente importa o sistema que a gente está vivendo não assimilar as questões por exemplo da ciência como é que a gente vai responder a desafios de longo prazo? porque a gente tem um país como o Brasil tem desafios de curto prazo tem que dar trabalho tem que dar renda tem que pôr comida na mesa só que do outro lado tem um peso que a ciência poderia ter que o próprio filósofo o Dominique Buch fala que é ter uma câmara de cientistas que tenha o mínimo de poder decisório ou uma influência na tomada de decisão dos países que não fique a cargo apenas dos políticos eleitos mas que eles interfiram também que eles aportem de forma um pouco mais contundente os saberes da ciência então eu acho que tem um outro lado também que é o quanto uma sociedade valoriza políticas ambientais tem isso porque um candidato nunca vai chegar na TV e falar eu prometo decrescimento e todo mundo vai votar nele isso é impossível isso é inviável mas se o candidato fizer como centro da campanha dele eu vou reflorestar todas as áreas degradadas do Brasil será que a gente vai votar nele ou de outros países então é um misto de um sistema que eu acho que tem que responder tem que estar adaptado a responder aos desafios climáticos e do outro lado uma população que veja como valor a questão ambiental a questão do resto da natureza eu iria por aí não é fácil responder essa pergunta mas acho que vocês deram algumas indicações eu também vou falar sincero aqui Laura e Ivan eu acho que tem muita coisa que a gente vai ter que reinventar que realmente para essa população Ivan ter uma uma lucidez sobre a questão ambiental sobre essa relação com a natureza mais efetiva também me parece que deve ter alguma coisa a ver com a nossa educação a velha educação que também vai ter que mudar quer dizer talvez os currículos a forma como a gente aprende a história afinal a história em parte é uma história bem barra pesada para o meio ambiente mas vamos para a segunda pergunta vamos lá turma pergunta do Luiz Henrique Correia a primeira pergunta foi em relação ao governo a segunda é a indústria essa tal da indústria 4.0 a indústria mais tecnológica inteligência artificial tudo isso que está pintando no horizonte a gente já discutiu aqui no Cine Ciência algumas vezes o que tem a ver com a sustentabilidade com as questões que vocês levantaram acho que vocês já deram uma pequena enfim tocada nessa questão mas o Luiz Henrique pede aí um aprofundamento como é que a gente pode imaginar uma indústria que não seja tão predadora aliás Laura o Ivan tem aquele pensador israelense que está meio na moda o autor do Homem Sapiens ele mostra assim degradações incríveis quando o homem deixa a árvore como é que é o coletor caçador coletor e vai se estabelecer no terra segundo ele ali a gente teve as primeiras grandes enormes devastações nesse planeta mas vamos lá vamos voltar agora para o século 21 o que vocês veem aí de possibilidades com a nova indústria bom eu acho que assim a indústria 4.0 que só explicando um pouco o conceito é a indústria a nossa mais recente revolução industrial que vem com a inteligência artificial vem com os dados vem com a automatização grande de processos então por exemplo você compra um livro na Amazon assim que você compra não é um ser humaninho que vai lá ver teu pedido pegar fazer não você compra o livro automaticamente teu pedido vai para um outro setor um robozinho aliás tem vídeo dos robozinhos no YouTube gente eu achei bonitinho as pessoas acharam assustador mas o robozinho vai lá pega teu livro embala manda é uma automatização de processos que deixa a coisa muito mais rápida e a troca de informações muito mais rápida também então a indústria 4.0 pode ser uma ferramenta para ajudar o meio ambiente sim ela pode ser uma ferramenta para ferrar o meio ambiente sim também porque eu acho que o principal fator está justamente nesse conceito que o Ivan trouxe de que assim o meio ambiente tem que ser um valor tem que ser uma prioridade tem que ser uma premissa e o que eu vejo hoje que não é ele é assim ele está tangenciando né a gente está tangenciando ele assim ele é quase uma boa ação gente não é uma boa ação né é uma questão de sobrevivência e ética também obviamente né então assim como que a indústria contra o 4.0 poderia ajudar o meio ambiente primeiro dados a gente nunca teve tanta informação né tanta informação dados é uma coisa é uma coisa incrível e os dados permitem que a gente faça modelos preditivos interessantes de onde a gente poderia atacar mais o problema do seja do aquecimento global seja da questão dos oceanos enfim né por onde a gente poderia começar tem inclusive um TED Talk que é super interessante que é como os dados da sua empresa podem ajudar a acabar com a fome no mundo isso é fantástico né já trazendo um pouco do problema social também então os dados podem ajudar muito a estabelecer a estabelecer novos planos para o meio ambiente ok essa é uma coisa outra coisa estabelecer processos que sejam mais limpos na indústria né gerando menos resíduos nunca a gente teve uma evolução tecnológica tão grande e essa pode ser uma indústria mais limpa né isso é uma outra opção mas eu volto no ponto de que eu acredito que na verdade seja a priorização do meio ambiente que seja o mais importante e acho que um pouco daquele conceito que o Ivan falou de decrescimento né talvez não dê para produzir tanto quanto a gente queira produzir talvez não dê para a gente consumir tanto quanto a gente queira consumir e acho que a gente vai ter que começar a ser menos mimado e aceitar isso Ivan quer comentar? Sim até fazer o 4.0 4.0 eu tenho uma referência que eu gosto muito que é do do cientista Carlos Nobre que é uma das grandes vozes brasileiras na questão climática na questão da Amazônia e ele cunhou se não me engano foi que cunhou o termo de Amazônia 4.0 né que eu lembro de uma fala dele que ele descreve essa Amazônia 4.0 como um hub como se fosse o Silicon Valley do Brasil só que é com a floresta em pé né é partir da riqueza da biodiversidade a diversidade de produtos de vida lá não de uma forma predatória mas para criar uma série de produtos brasileiros de alto valor agregado como por exemplo remédios medicamentos né os medicamentos já vêm da floresta mas é transformar isso em uma grande fornecer uma grande estrutura logística para isso e eu acho que a Laura ela falou muito bem como a gente pode usar a tecnologia ou a indústria 4.0 em prol da questão ecossistema e eu lembrei de uma fala do próprio Harari que disse que por exemplo no caso da saúde quando ele está ele imagina uma pandemia num futuro bem moderno assim no sentido que todo mundo está com todos os seus sinais vitais sendo monitorados ao vivo né e aí as políticas de saúde podem ser tomadas em função disso né óbvio que vai abrir toda uma questão sobre privacidade porque ele também fala sobre isso sobre o lado B né de que você vai ter acesso aos dados de saúde de uma pessoa mas se for bem usado por um motivo virtuoso você pode acionar enfim impedir uma pandemia uma nova pandemia se isso estiver bem concatenado né mas acima de tudo antes de tudo se a gente tiver a natureza como um valor intrínseco e não como um valor instrumental eu acho que a indústria 4.0 ela vai naturalmente se desdobrar pra favorecer uma convivência mais harmônica isso é um movimento que vai vir como consequência se a gente botar de novo como centro do valor essa relação mais harmônica com a natureza muito muito profundo aí a reflexão é professor Abud nosso fiel participante do Cine Ciência ele na mesma linha ele traz uma questão do que vocês estavam falando mas mais pontual né adorei sua pergunta e respostas acho que podemos voltar não, não era essa gente espera um pouquinho houve um erro aí mas deixa eu ler agora estamos no ar né é isso valeu Bruninho obrigado então a pergunta dele na linha do que a gente estava falando da indústria 4.0 eu acho até uma certa relação curiosa com o filme porque o filme está falando da diminuição né e ele se refere a nanotecnologia né que é essa tecnologia que a gente vai poder trabalhar um nível muito mais próximo do molecular né das cadeias das coisas né e ele pergunta que ela já é usada para a agricultura mais produtiva em vez do uso dos combustíveis fósseis medicamentos como a Laura estava dizendo mais eficazes né e ele menciona que a Embrapa aí que é uma grande área de pesquisa no Brasil espero que ela sobreviva né esse governo que vai fechando tudo que é bom né vai secando os investimentos né mas a Embrapa se a gente tem uma agricultura aí muito forte né é grande parte pela ação da Embrapa né então a Embrapa aprovou esse processo né e ele pergunta se é uma saída né eu emendo na pergunta do professor Abud uma questão interessante para a gente pensar né a Laura mencionou no início né até que veio a história do Mar Vermelho né a questão do plástico né e o plástico ele surge no século XX com o desenvolvimento da química né então todos esses materiais artificiais que foram surgindo vocês podem imaginar um mundo sem plástico gente né não tinha garrafa PET né não tinha era tudo vidro madeira ferro barro né e de repente surge o plástico o plástico não está na natureza coitada ela é infestada de plástico né então juntando com a pergunta do professor Abud eu pergunto para vocês uma curiosidade né uma relação meio dialética né em parte a ciência tem muito a ver com a degradação que a gente vive né a gente tem poluição né graças aos motores podemos passar para o elétrico também e despoluir né vocês acham que tem essa concepção de que a mesma ciência que ajudou né que possibilitou tanta degradação do meio ambiente pode ser a ciência como a que o professor Abud sugere que vai ter soluções também para a gente reequilibrar o planeta vou começar pela tua tá Zé tá legal eu acho que sim e com certeza sabe eu acho que tem até a frase que uma amiga uma colega querida fala que a Bia que até já veio aqui na Cineciência ela fala que a ciência ou a tecnologia né não é boa não é ruim e não é neutra ou seja ela é tudo ela depende do nosso olhar então tá se a gente pensar em Einstein coisas belíssimas foi a tecnologia e a física pensada por Einstein que possibilizou a bomba atômica sim ok mas foi também essa tecnologia que nos permite fazer radioterapia sabe então assim qual é o olhar que a gente dá para as coisas qual é o porquê das coisas que a gente faz a gente tá fazendo criando uma tecnologia apenas para gerar lucro ou a gente tá gerando uma tecnologia para ajudar sistematicamente a sistematicamente a o o planeta né sendo lucro uma parte disso também não estou falando nada contra o lucro mas enfim né não pode ser só isso é mas eu acho que é o porquê a razão tá no conceito tá no porquê tá no valor das coisas agora sobre a nanotecnologia sim pode ser um caminho um dos né por exemplo aqui que a nanotecnologia permite por exemplo fazer embalagens sem emissão de carbono isso ajudaria bastante tem também a tem também uma questão se eu não me engano que a nanotecnologia permite pegar fuligem da poluição e construir novos objetos a partir disso tem também ah e a nanotecnologia ajuda muito na reconstrução na construção de plásticos biodegradáveis então já nos ajudaria com essa questão do plástico porque de fato o plástico nos ajudou em muitas outras coisas também né assim não é algo contra o plástico mas a gente vai ter que repensar o plástico né e eu vejo tenho alguns contatos nessa indústria assim né vejo que a pesquisa está avançada pra isso e isso é muito bom isso é muito otimista muito legal Laura o Ivan tem algum comentário também? é sim eu lembrei de uma citação tô sendo bem francocêntrico aqui mas do Rabelais que fala que ciência sem consciência é a ruína da alma e eu acho que é um pouco por aí a ciência ela pode ir para os dois lados eu também concordo que talvez ela não seja neutra né e eu até vou pegar a forma que o Harari apresenta todas essas novas tecnologias no livro Lições para o Século XXI então ele sempre começa apresentando olha né nanotecnologia faz isso muito bem só que ela também pode causar isso ele fala a nanotecnologia pode curar suas doenças enquanto a gente está aqui conversando ela está no seu sangue ela está ali os microrobôs enfim curando você a todo momento ao mesmo tempo ela vai criar uma nova casta biológica vai ter super seres humanos que vão ser vão viver sei lá 150, 200 anos então sempre vai vir um fardo digamos uma benesse e um fardo com cada descoberta é o que eu acho que o Pequeno Grande Vida mostra né o que era para ser uma solução mágica a bala de prata para resolver os problemas ambientais foi apropriado pelo capitalismo transformando um micro condomínio né e excluir a gente também então é sempre isso cabe a nós como sociedade potencializarmos os lados bons e tentarmos atenuar ao máximo possível os malefícios que isso vai trazer muito legal vamos para a próxima o pessoal não só está fazendo novas perguntas como está fazendo vários comentários complementares aí o que a gente está falando muito legal agradeço aí a plateia vamos lá Nayara Martins bem-vinda Nayara será que de fato existe um dilema entre desenvolvimento e natureza ou seria uma mudança da nossa percepção sobre o funcionamento desses sistemas perguntas vão ficando mais provocativas né Laura quer começar Ivan? pode ser é eu acho que passa pela essa questão de perspectiva né do que é desenvolvimento então eu vou retomar a frase que eu citei na minha fala inicial que é desenvolvimento sustentável hoje ele é um paradoxo porque se a gente conceber desenvolvimento como crescimento limitado apenas pautado por alguns indicadores econômicos vai ter uma oposição à natureza vai ter um conflito vai ter um dilema né agora se a gente criar uma outra fórmula de desenvolvimento que eu ainda não sei qual é e talvez ela esteja se criando né eu acho que a gente vai conseguir ver uma convergência e poder entender que desenvolver é também preservar os ecossistemas e até às vezes regenerar ecossistemas né a gente tem que buscar uma economia regenerativa o que eu acho que um exemplo claro é a agrofloresta sistemas agroflorestais o trabalho da Preta Terra vai muito nesse sentido convido todos e todas a conhecer a Preta Terra e eles falam de um design regenerativo né uma atividade econômica que é lucrativo então de novo Laura você mencionou esse ponto que é importante é preciso gerar renda é pra manter os agricultores tem que pagar a escola a faculdade dos filhos claro né tem que manter o sistema de vida e e ao mesmo tempo produtivo e regenerativo então tá alimentando tá criando riqueza financeira tá regenerando os espaços os solos degradados então acho que esse é um exemplo que que mostra essa convergência de talvez um novo modelo econômico eu concordo e assim gostei que você falou do design regenerativo porque eu ia justamente falar do design sistêmico né que assim a gente tá repensando a maneira de desenhar as coisas então por exemplo se antes a gente pensava em produto sempre com cliente no centro cliente no centro cliente no centro porque o cliente tem que tá no centro e tal né e aí a gente viu a uberização da sociedade né que agora nos transformou em crianças mimadas em que se as coisas não acontecem em cinco minutos se o carro não chega em cinco minutos etc a gente acha um absurdo hoje a gente pensa a gente tá fazendo uma transição pro design sistêmico né e o design sistêmico pensa o seguinte eu tô pensando na comunidade tá gerando riqueza pra comunidade eu tô pensando no ecossistema à minha volta eu tô degradando o ecossistema ou tô ajudando o ecossistema eu tô ajudando a sociedade então pensar em vários polos pra produzir qualquer coisa seja um produto seja um negócio seja um serviço muito legal antes de eu trazer a próxima deixa eu pedir pro pessoal só um minutinho eu queria fazer uma provocação como que vocês veem principalmente agora Laura que você acabou de colocar essa visão né é um dilema aqui na minha cabeça né por um lado o que a gente percebe né uma série de iniciativas que provavelmente corresponde a pessoas que estão trabalhando nesses projetos né e que tem todas essas preocupações características desse nosso debate né por outro lado a gente tem uma mega investida né Laura eu acho que não é só sabe não é só ignorância né mas existe uma certa investida no planeta nos Estados Unidos na época do Trump no Brasil na época do Bolsonaro que ainda é agora né que vai na contramão disso tudo só antes de colocar a próxima pergunta da Vanessa eu queria provocar vocês assim como é que a gente fica nisso tudo quer dizer tem uma maré transformadora que dá um horizonte né e parece que tem uma maré extremamente retrógrada pior do que antes né tipo que nem você falou o Trump rompeu com os acordos que não são nem suficientes mas eram os acordos né como vocês veem esses movimentos que estão acontecendo na política e na população né parece que tem gente que fala pô eu não quero sabe não tem que nem vocês falaram acho que o Ivan falou ou a Laura né o problema o Ivan falou o problema político é claro que a gente está falando de questões a longo prazo né é aquela velha história né Laura eu vou plantar uma árvore aqui em Atibaia e talvez eu nem veja o fruto dessa árvore mas o meu filho o meu neto vai aquela velha história né aproveitando aí o espírito da Páscoa judaica aquela velha história sábia né como que vocês veem esses movimentos que estão acontecendo né favoráveis e ao mesmo tempo dá a impressão que tem movimentos terríveis contrários né como boa historiadora eu vou olhar um pouco pra trás assim eu acho que se a gente pegar a época da inquisição né que foi algo bárbaro que só na Espanha só a inquisição espanhola eu acredito que tenha morto mais de 200 mil pessoas né sem ajuda de nenhuma câmara de gás e veja né o ápice da inquisição foi quando o renascimento começou né que é o que vai trazer um período de luz assim de pensamento né de literatura de reflexão histórica e religiosa de descreditamento não da religião e da espiritualidade mas das instituições religiosas sim e esse foi o período em que a inquisição ficou mais feroz então eu vou ser otimista aqui e falar que toda essa desgraça que a gente está vendo hoje é porque em muito eu vejo como uma como um medo do progresso e assim tem um amigo meu é designer que fala foguete não tem ré e a gente é foguete a gente assim é foguete não tem ré uma vez que a sexualidade evoluiu ela evoluiu uma vez que o pensamento evoluiu ela evoluiu podem ter medo e é pra ter medo mesmo porque eles estão ficando pra trás e vão ficar porque não tem outro jeito porque a claridade tá aí só que a gente tem o putazaro de pegar bem essa fase de transição né então assim povo do sinicência se abracem aí que o renascimento tá vindo e ele é da gente não é deles muito bom Laura de quem é essa frase o foguete não tem ré adorei é de um amigo meu o Otávio até que o Ivan conhece ele fala muito isso foguete não tem ré tô usando direto essa frase inclusive eu tenho a versão menos polida dela se vocês quiserem eu falo depois mas tá legal deixa eu só vamos passar pra próxima pergunta vamos lá só pra avisar a minha equipe que tem mais uma do professor Abud pro Ivan pode ser a próxima tá turma então vamos lá Vanessa vai pra aquela linha que vocês tocaram aí bem profunda que tem a ver com a nossa mudança de visão mudança de relacionamento com a natureza né então do princípio da interdependência outros se desdobram eu não peguei bem essa onda reciprocidade da complementaridade como pensar como pensar uma nova economia que pudesse adotar esses princípios um pouco que a gente já falou mas ela dá uma focada numa certa estrutura dos novos sistemas né será que a gente vai trazer alguns princípios ancestrais Ivan tá na hora de tá na hora de dialogar com aquilo tudo que a gente apesar da Laura mostrar o lado como historiadora né o lado luz né eu ainda como cientista Laura a origem da ciência moderna né é tudo maravilhoso mas se a gente olhar o diálogo com as tribos aqui no Brasil na América do Norte na América Central e pelo mundo afora né foi uma catástrofe né o debate da semana passada com o Márcio Silligman que deixou o pessoal muito empolgado era do tipo a pandemia começou há 500 anos aqui nas tribos do Brasil né mas vamos lá a pergunta da querida põe de volta aí de novo Vanessa é sobre essa questão de princípios que vão mudar né a gente vai conseguir adotar novos princípios né acho que acho que eles indicaram que sim né querem reforçar aí a resposta sim por favor Ivana não pode não é eu acho que sim eu acho que assim já está mudando aos poucos né acho que ainda falta muito mas sim se a gente olhar os conceitos por exemplo da economia que é o que muito se fala hoje né como a gente está caminhando para uma economia circular e eu acho que mais profundamente ainda volto a bater na tecla da gente pensar quais são nossos critérios de desenvolvimento e aí eu acredito que a Mairta Sen seja uma referência maravilhosa que é o desenvolvimento como liberdade que eu acho que a liberdade é um excelente fator e liberdade falando assim liberdade não é fazer o que a gente quiser mas a liberdade no sentido de justiça assim de que todos tenham equidade isso pode ser um excelente medidor de desenvolvimento Muito legal Ivan quer comentar? Sim até agradecer a Vanessa que eu baseei metade da minha apresentação na área dela que é turista da natureza então ela veio então gente sigam a Vanessa Rasson porque ela é especialista no tema e ela fez uma pergunta sobre isso então eu vou tentar responder eu acho que do ponto de vista mais pragmático novos sistemas de economia novos mais em consonância com os ecossistemas eles passam por algumas coisas bem práticas que eu acho que é o poder do exemplo então você tem que provar que um novo sistema funciona e para isso você precisa da escalabilidade você precisa de investimento você precisa de vontade política para que isso aconteça como tudo eu acho que precisa crescer precisa virar mainstream precisa de um apoio inicial para que isso aconteça então uma sociedade um governo tem que estar mobilizado para que isso aconteça não é do dia para noite e tem um outro ponto que eu queria falar que é um pouco mais simbólico poético que tem a ver com a capacidade de imaginar outras realidades o Siddhartha Ribeiro o cientista fala muito da função do sonho para a gente imaginar outros mundos eu acho que a gente está numa carência de outros mundos acho que o século XX teve aí o comunismo e o capitalismo como os mundos que se opuseram depois o comunismo sumiu virou o que a gente tem hoje mais ou menos e qual que é o próximo passo então é esse exercício de imaginar o próximo mundo eu tenho até o título do livro do Alberto Acosta que fala sobre o bem viver esse conceito super interessante o nome do livro é o bem viver dois pontos uma oportunidade para imaginar outros mundos então é isso é criatividade se fosse como artista que eu teria para falar é criatividade muito legal muito bom eu vou trazer para vocês agora a segunda questão do professor Abud você me ajuda Ivan porque a pergunta entra pela tua origem japonesa no Japão defende-se o conceito shintoísta bom daí eu não vou ler em japonês eu vou ler em português a tradução você está doente a natureza também está esta visão é um tori ligação entre nós e a natureza então o professor Abud sempre dá umas aprofundadas aqui no nosso debate né um fiel cine-ciencista e eu agradeço muito a participação dele sempre né muito obrigado professor Abud é uma ótima pergunta se a gente considerar que um tori é um portal que divide dois mundos é um símbolo muito forte do Japão e da religião shintoísta acho que sim a gente pode fazer um paralelo com esse portal que divide o mundo dos homens e o mundo da natureza eu não sei se no shintoísmo ele defende isso exatamente assim né mas tem uma coisa que eu acho muito interessante no shintoísmo que pode contribuir para a nossa conversa que é o seguinte o shintoísmo é uma religião animista ou seja ela considera que o sagrado não está lá no céu não é o papai do céu não é uma pessoa os sagrados os deuses existem oito milhões de deuses no shintoísmo e na verdade não são oito milhões literalmente o oito ele se refere a uma infinidade de deuses então tudo que tem a nossa volta contém algo de sagrado né isso por si só já dá uma outra relação com a natureza jogar um um pedaço um lixo na rua no Japão você não tem não é só porque as pessoas são educadas mas porque na concepção de mundo delas eles estão tirando a pureza do espaço onde elas estão então eu acho que o shintoísmo tem essas lições que saem um pouco dessa visão ocidental judaico-cristã talvez de entender a natureza como uma questão mais de apropriação tem um artigo de um autor que foi escrito em 67 chama Lino White e ele faz uma relação entre a visão cristã do mundo e a questão a nossa relação com o meio ambiente o próprio Éden ele fala ele defende que é uma forma de a natureza servir ao homem aos seres humanos que estão ali obviamente eu li também contraposições desse ponto de vista mas eu acho que é muito interessante olhar as influências das religiões na nossa relação com a natureza muito legal e aí Laura dá uma arrematada aí na questão japonesa olha eu não entendo de shintoísmo como o Evan sabe eu adoro arte japonesa e literatura japonesa mas não entendo exatamente da religião mas é algo que eu acredito muito que a natureza é sagrada que o meio ambiente é sagrado e alguém da nossa tribo José que falava muito disso é espinosa inclusive foi excomungado por isso são detalhes mas enfim ele falava que Deus está na natureza está em volta e assim é algo que é um pensamento que eu acho revolucionário admirável e muito verdadeiro Muito legal Pessoal a gente está chegando ao nosso final hoje eu vou pedir para terminar alguns minutinhos antes porque eu tenho que me preparar para daqui a pouco entrar em outra live esse mundo remoto está ficando muito maluco eu queria dar duas duas intervenções aqui da plateia que eu acho que vale a pena a gente ler que o usuário username Direitos da Natureza está participando ativamente colocou uma coisa muito bonita ela ou ele não sei para imaginar novos mundos precisamos olha lá valeu turma olha que bonito a imagem precisamos de criatividade então que vem a arte uma complementada bem na linha renascentista da Laura e para terminar o professor Abud ele agradece aos debates do MIS pois sem uma discussão está tudo na mão essa forma está boa sem uma discussão de nossa sociedade nossa visão sobre o que é ser feliz vamos ao precipício sem dúvida então achei duas colocações aí muito boas até entendi aí no Libras o sinal de que a coisa vai para baixo muito boa a gente vai aprendendo Libras aqui também impressionante como dá para ir intuindo e aprendendo uma língua diferente da nossa vamos lá Laurinha você e o Ivan tem aí liberdade aí para fechar e dar uma última mensagem só agradecer mais uma vez pelo espaço adorei estar com vocês e espero que a gente se veja em breve e foguete não tem ré fiquem aí com essa eu também deixo minha nota de gratidão adorei estar aqui com vocês hoje com essa profundidade de debate com essa diversidade de perguntas muito obrigado a todo mundo que participou e eu gosto muito de pensar que a gente tem que ser otimistas pragmáticos na vida então ser otimista para acreditar que coisas melhores virão mas também não ficar esperando para que elas aconteçam e ser muito proativo e concreto nas ações então eu deixaria essa nota sejamos otimistas pragmáticos sei que é difícil hoje em dia mas se a gente estiver junto é muito mais fácil obrigado gente valeu Ivan valeu Laura olha aí o MIS colocou o foguete não tem ré já virou um slogan vou repetir isso muito Laura eu quero agradecer o Eduardo Kobi é o nosso presidente brasileiro do Karen Kayemet uma entidade que há 100 anos planta árvores em Israel e luta pela consciência verde pela consciência de preservação da natureza então o Eduardo vai ser a frase final aqui gratidão total a todos por esse debate absolutamente fundamental simples assim muito obrigado então eu também compartilho aí com o Dux com o nosso presidente meu presidente do KKL e gente nós estamos juntos de novo daqui a duas semanas semana que vem semana Páscoa termina a Páscoa judaica termina a Páscoa cristana domingo e eu vou dar uma descansada aqui em Atibaia a gente volta dia 11 filmaço Freud além da alma roteiro do Sartre e a gente vai ter duas psicanalistas fantásticas com a gente feliz Páscoa e Miss hoje vocês estão maravilhosos na produção então pessoal tudo de bom até breve tudo de bom a gente vai ter e aí a gente vai ter e aí a gente vai ter